Não mais, estou indo embora, baby, baby, não mais Estou indo embora, baby, baby, não mais Embora, baby, baby, não mais Pode crer, eu vou sair por aí E mostrar que posso ser bem feliz Encontrar alguém que se ama, me dá, me dá, me dá motivo Me dá motivo E mostrar que posso ser bem feliz